Levanta a mão pro ar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai bolando, dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Belominal sobre o Brasil